A gente inicia esse dia de hoje meditando na graça da vida e olhando bem para a realidade. Lembrando que a gente, essa semana, tivemos uma leitura do Evangelho, seguindo sempre o Evangelho de Mateus. Então, a gente pode começar a meditar essa Boa Nova, né, desde segunda-feira passada, onde a gente, primeiro, lê o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22, onde Jesus recebeu uma pergunta de um jovem, perguntando o que pode fazer para receber a vida eterna. E na terça-feira, no dia, nós recebemos o Evangelho de Mateus 19, versículo 23 ao 30. E Jesus disse, né, que um rico dificilmente vai entrar no céu, falando do apego ao patrimônio, à riqueza. É tipo assim, respondendo o texto do dia de ontem. E aí, a gente entra para o campo de hoje, o texto de São Mateus, no seu capítulo 20, versículo 1 ao 16, da quarta-feira, aonde nós lemos na quarta-feira, Jesus falando sobre o reino dos céus. E aí, fala sobre os operários que buscam, né, o trabalho. Também, a gente vai aqui, na quinta-feira, para o Evangelho de Mateus, no Evangelho de João. De Mateus, eu fui quinta-feira, o dia de São Bartolomeu, a gente lê o Evangelho de João, meditando lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao 51, Então, sobre a vocação de Natanael, ou Bartolomeu, e a gente vai meditando, contemplando, e vendo sobre a realidade de que está abaixo da figueira. E ontem, sexta-feira, nós meditamos o texto de Mateus, capítulo 22, 34 ao 40, quando Jesus fala sobre a lei do amor. Sobre os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo, e a gente ainda está no livro de Mateus, no seu capítulo 23, versículo 1 ao 12, e hoje nós vamos meditar o texto que fala sobre o uso da autoridade. A gente, andando por esse mundo de meu Deus, vivendo no meio de alguns amigos, e algumas amigas, conhecemos histórias, e também vivemos histórias, histórias com H maiúsculo e minúsculo, por exemplo. Outro dia, uma certa empresa, chegou um jovem deputado estadual e gritando e dizendo eu sou deputado e fazendo do seu mandato uma vergonha para quem é deputado. Primeiro, por não saber se dirigir de forma correta à jovem atendente. Segundo, por ele sendo católico, e aí eu falo isso com muita tristeza, sendo católico, fazendo a sua pose, com uma coisa enorme no peito, para mostrar que era católico, envergonhando assim o evangelho e a igreja. Como também, outro dia, um padre, um padre, eu tenho que falar que é padre, também uma certa instituição, chegou lá e fez questão de dizer eu sou padre, e quando foi solicitado que entregasse algum documento, comprovando a sua participação no Ministério da Ordem como presbítero, ele falou, vocês sabem que eu sou padre. O evangelho de hoje é uma denúncia a todos esses comportamentos absurdos também, teve o caso de pastores, eu sou o pastor da igreja tal, e aí por lá fora vai. Também nós, às vezes, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu frequento a igreja, e frequentar a igreja é uma atitude de ser parte de uma casta que não tem pecado, seria isso. E ainda fico olhando as redes sociais, os católicos, fanáticos ou caóticos, como diria, a gente que critica o Papa, que critica o Bispo, que critica o Padre, que apresenta somente críticas e incoerência quando fala no direito canônico, quando fala do catecismo, quando fala da Bíblia. E a ilusão de critica é isso. Muitos que usam as suas estolas para demonstrar poder, muitos que usam as suas Bíblias e seus ternos para dizer a sua autoridade eclesiática. Isso não quer dizer nada perante o projeto de amor que nós vimos ontem, e nós meditamos ontem, amar a Deus e ao próximo. E ontem eu falei sobre o deputado, o pastor, eu não vou dizer o nome dele, que faz questão de ressaltar que é deputado e que é pastor. E você vai vendo aí Jesus apresentando uma crítica a essa religiosidade das autoridades, essa religiosidade do autoritarismo, essa religiosidade da hipocrisia social. E a gente vê Jesus falando, olha, fazei observar tudo quanto eles vos disserem, mas não imiteis. Jesus está dizendo aqui que os ensinamentos de muitos daqueles que vivem o ministério das aparências são ensinamentos válidos, são ensinamentos que devem ser observados. mas não podemos fazer como eles fazem. E aí aquela frase que a gente escuta por aí, faça o que eu mando, não o que eu faço, é bem nesse nível aí. A gente, nesses quase 30 anos de vida, de comunidade, de participação em algumas igrejas, de vida, e estando aí em alguns encontros, seja do movimento de Conselho de Cristandade, seja da Pastoral da Juventude, seja do Conselho de Leigos, a gente já viu muita coisa. E já vimos pequenas autoridades e acharmos a grande autoridade. Já vimos autoritarismo da parte de uns e outros. E às vezes nós também cometemos autoritarismo. e aí eu digo particularmente meus pecados públicos. E aí a gente vai olhando o evangelho de hoje e vai tomando pela cara uma palavra de Jesus que nós devemos ver e meditar e colocar em prática. Não adianta a gente conhecer toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, andar com ela embaixo do braço, conhecer o catecismo, conhecer o direito canônico, andar com toda a pompa de uma cruz peitoral, uma cruz no peito, para mostrar que é católico, uma Bíblia para dizer que é evangélico, um terço na mão, quando nossas mãos e nossos gestos nos conduzem à injustiça. Nós somos cristãos e devemos seguir o modelo do Cristo. Jesus hoje fala para não chamar ninguém de pai, a não ser o pai que está no céu. Ou seja, ele diz assim, olha, nenhum desses que estão na liderança da comunidade são deuses ou são Deus, são o Deus criador. O Deus criador é o pai que está no céu. Nenhum deles são donos da sabedoria toda, a não ser o filho do homem que é Jesus. Alguns querem pousar, porque eu tenho doutorado, tenho mestrado, tenho isso, tenho aquilo, uso isso, uso aquilo, não quer dizer nada. Jesus critica essa religiosidade das cascas, essa espiritualidade do eu vou andar com o terço na cintura para me dizer que eu sou bem devoto, vou usar uma coisa peitoral para mostrar que eu sou cristão. Jesus critica isso, essa espiritualidade hipócrita. e ele critica essa saudação em praça pública para ser visto. Evangelho de hoje. Por isso nós paramos por aqui, que Deus nos ensine a humildade para que possamos compreender e viver o Evangelho. Que Deus nos ajude a compreender quem somos, cristãos comprometidos com a vida digna e plena. Eu sou Daniel Monato.